Olá pessoal, tudo bem? Comissão! Chegamos ao nosso penúltimo bloco, a parte 6 da letra S, que continua com títulos super interessantes. Corra aqui na descrição do vídeo e veja cada detalhe dos títulos acessando seus respectivos links. Vamos conferir este penúltimo bloco? Veja aí comigo! Próximo bloco! Próximo bloco! Próximo bloco! E aí, o que achou dos títulos? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre qualquer um dos livros e se já ou não realizou a leitura deles. Se ainda não apareceu aquele livro que você conhece, é só deixar nos comentários o nome dele e assim que eu o encontrar, ele vai aparecer na próxima edição. Já deixe seu like bonito para aquecer ainda mais a pesquisa e a produção de novas edições. Perdeu as primeiras letras? É só clicar neste card aqui acima e rever a playlist completa. Se ainda não for inscrito, clique nessa bandeirinha aqui no cantinho ou faça a leitura do QR Code para se inscrever, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus contatos para apreciar o canal também. Na próxima semana, finalizaremos a letra S com o bloco número 7, que já está em produção. Então, espero você lá! Grande abraço! Tchau, tchau!